Oi gente, eu sou Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje é mais um de resistência, que eu gosto muito E hoje é o último a soltar, a namorada ganha Por isso estou aqui com esse casal, Lucas e Grenda Com esse casal, Felipe e Fê E esse casal lindo, maravilhoso Não, eu vou soltar, não, eu vou soltar Por um momento a gente vai achar, Luísio, pega O que é isso? O que é acontecendo, gente? E aí é o seguinte, galera, na foto de capa a gente fez assim Só que assim é impossível Não, pode ser do jeito que quiser Se quiser ficar assim também, pode É, isso é verdade, mas a gente escolheu Cavalinho Antes de começar o vídeo, deixa o seu like 150 mil likes para mais vídeos de resistência Comenta aí o que vocês querem Lembrando que já tivemos vários, então assista aí Da banheira, da piscina Se inscreve no canal que estamos chegando em 10 milhões Então manda para geral aí, gente Bora se inscrever, bora chegar em 10 milhões A gente tem uma meta de dois meses Até setembro, final de setembro Se chegar, a família Loures vai cumprir os desafios tops aí Então manda para geral E se você não tem conta, faça, é de graça Fechou? E ativa o sininho de notificação que temos dois vídeos por dia Se você perdeu algum, faça maratona, Camila Loures Bora começar? Bora! Estão preparados? Quantas horas aí, produção? São 11h15 11h15 Está começando mais uma prova de resistência Vamos que vamos! Estão preparados? Nós estamos muito na perda na piscina Você não ganha não Vamos lá, 1, 2, 3 e... Calma aí, calma aí Vamos subir aqui para a gente subir bonitinho Espera aí, vai, vai para lá, produção Pronto, subi O Câmara já foi? Foi, todo mundo Todo mundo foi? Bora para lá agora, gente Isso é muito difícil, eu estava zoando o Lucas Achei que ia ser difícil para ele, só Mas para mim, está ligado a fazer É, isso que eu ia falar Não depende só da pessoa que está embaixo Depende da gente também Porque para a gente também é ruim Para não ir descendo escorregando Justamente Justamente Nossa A minha coluna estará triturada depois desse vídeo Pode dar um chute na minha O que é isso? O que é isso? Eu acho melhor Deixa, amor, não mexe, amor Nossa, eu vou cair O mais legal vai se isso cair Lá, mas dá Gente, amor Amor Estão fazendo graça Estão fazendo graça Você que, enquanto tem, você perdeu a força no braço Olha o meu kit Você já está cansando, gente? Já Eu também Nossa, velho Esse vídeo não vai durar nem 3 minutos Bom, o negócio é o seguinte Se o vídeo ficar curto Não é culpa nossa, velho É culpa das nossas costas Ou das nossas namoradas A gente faz outra resistência Porque essa não deu não Vai dar, gente Segura as mãos de Deus e vai Antes disso, já vai deixando seu like, né? Nossa, deixa, viu, gente? Deixa Se inscreve no canal Que são próximos de 10 milhões Eu também estou com a minha calça Nossa Eu ainda estou com uma técnica aqui Ela não escorrega Caramba Pode falar uma coisa A minha calça escorrega E a da Glenda também Caramba Coloca o barulho do Mário, ó Bate a cabeça Achei legal Bora pro primeiro desafio? Bora, vai Tem aquela escadinha ali, ó Vamos subir e descer Que isso? Vamos uma vez, ó Cada casal de uma vez Bora Vamos, vamos Que isso, pô? Que isso, Felipe? Vá correr na cidade Ah, meu Deus Calma, pelo amor de Deus Tem que subir essa escada Essa escada? Caramba Gente, a facilidade desse casal Tá demais Podemos, podemos Podemos, vô, vô Caramba, dá medo Dá muito medo, Glenda Parece que eu vou cair Eu tô com medo da pessoa Que tá com medo, então, calma Calma Caramba Gente, é muito difícil Pra gente que tá aqui atrás também, tá? Eu sei a dificuldade pra você, mô Mas pra gente que tá aqui atrás também Nossa, eu não sei vocês, meninas Minha perna, também Minha perna dói Minha perna tá do lado Minha perna tá do lado Minha perna tá do lado A gente prende a perna aqui, né? A gente segura aqui A gente tem que ter força também aqui Por enquanto, tá tranquilo? Eu vou dar uma sentada aqui Ó, que isso, mô Caramba Caramba Vai, mô Eu vou cair pra frente Fica deitada aí, quietinha Ó, Felipe, só a técnica Influenciamos, mô Influenciamos Vamos lá no portão E subir de novo Que isso? Que isso? Gente, esse portão Não precisa nem de estar no grudo Não, não Aqui em cima dele eu já ia desistir É Eu não vou mandar vocês ir correndo Pra poder não cair Mas vamos lá, então Ô, gente Não vai dar nem um minuto de vídeo Um beijo e tchau Não vai dar, não Nós temos uma semana toda pra trabalhar ainda O que nós estamos caçando? Ai, minhas pernas Segunda-feira, velho Nós estamos gravando isso Gente, estamos gravando esse vídeo numa segunda-feira Temos uma semana toda ainda pra trabalhar Que nós estamos arrumando Caçar, ficar todo mundo com as costas doendo amanhã Caramba, tá muito pesado Caramba É, essa é a frase que o Lolo queria falar É melhor até pôr o painetinho falando Porque, na moral Eu tô fazendo boa esforça aqui também Pra ficar em pé no lugar Não, amor, não faço não Não faço não, não faço não Subiu aqui, ó Aqui, assim Ô, amor, você tem que botar o pé, ó Vamos Vamos, time, véi Pior parte agora Subiu o morro Nossa, amor Força, você consegue Dá uma força aqui Então, vai me deixar mais leve Tirar o celular? Boa Moça, se você não conseguir Você pode desistir, tá? Vai me deixar mais leve também A moeda Eu já tô me desfazendo aqui Ai, meu Deus Nossa Caramba Caramba Amor, você já é um guerreiro Uma hora que você quiser desistir Eu tô contigo, tá, amor? Nossa, amor, ganha Ai Bom, uma frase que eu uso muito é Não vamos adiar o fim Eu acho que a gente tá adiando Bem, por mais que... Ai, minha bunda tá doendo Eu sei, bem Eu fiquei quieta É por isso que eu tô pegando a redar pra frente Pra poder te ajudar Mas pra não ficar na bunda Mas se eu arredar pra frente Eu vou criticar Vai, por favor Ah, no caso, isso é só uma técnica Que a gente tá usando Ó, mano, eu tô morto De devagar Para, amor, eu falo que a gente tá morto não É só uma técnica mesmo Porque a gente tá super de boa Núcia Tá tenso Amor, tranquilo Eu acho que a gente tem que desistir Faz igual o super-homem, vai Vai, amor Finge que você tá voando, sabe? Tá mais leve Por quê? Tá mais leve Vem, amor Voa Ela deixa estribuir o peso Deve ser bom mesmo Ai, amor Tô voando, amor Tô voando Tô voando Já tô lá no céu Voltando Ai, meu Deus Tá feio com o Felps Eu tô me sentindo um caracol Eu sou a casinha do caracol Você tá dando vontade de pular na piscina? Nossa, tá Eu pensei nisso exatamente agora A gente já ia de costas assim, morre E aliviar bem, né, morre? E aliviar É Ó, manda aqui Manda a gente pra piscina Manda, manda, vai O que é isso? Eles mudaram a posição, gente Mudaram a estratégia Vamos mudar também Assim é mais fácil Amor, vamos mudar também Você é doido, morre Vou cair de pão Vai não, morre Sobe, morre Escala aí Mô, do céu Vai, escala, morre Mô, eu vou cair, morre Finge que eu sou na montanha Me escala Amor Vai, morre Mô, escala, meu Finge que você tá no show Vai Você prefere? Prefiro Mô, do céu É lógico, você vai sair na minha bunda Mas eu tenho medo Mas você tem na minha bunda Ai, você tá na minha bunda Calma, amor Vamos desistir Não, não vamos não Amor O Lucas é mais velho que eu Ai, amor Mas eu é mais cagada Ai, amor Caiu, amor Levanta, levanta Eu não tô conseguindo voltar Não, ai Lolo, quanto tempo você tem? Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, tô escorregando muito Mas você faz 26 anos? Faço mês que vem Nossa, então tá vendo a coisa, tá fecha a tente aí, ó, fecha a tente Se quiser sair junto Então agora é a disputa Vamos dançar um pouco NÃO Não, não, não Vamos dançar aí Mó, acho que a gente merecia água por ter descido lá embaixo, não tem essa regra Merecia uma água e merecia sentar também Descer e sentar pra descansar Essa tá boa? Não, ninguém gostou Ninguém gostou Ninguém dança, mano Ninguém dança, mano, nem existe não, uai Para isso, põe o transmústio, já que é pra dançar, vamos dançar direito Pô, olha a plenitude que esse cara vai ao do lado, tá? Vamos desistir A minha disputa não é coelha, é coelha aqui, ó Coelha já desisti Ó, o Lolo está adiando o fim Caiu, 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 caiu Eu não consigo voltar Vai, volta Eu não consigo Eu não consigo Desculpa Desculpa Desmaiado Desculpa, mô Mô, perdão Eu vou te explicar Ai Eu vou te explicar Quando minha bunda escorregou pra debaixo da sua, já era, não tinha como voltar mais Não, eu entendi Isso é verdade Depois que cai, já era Nossa, o beijo dele tá geladinho, mô, senta ali, vai, senta ali Eu acho que pra ele foi muito pior, mas pra mim, aqui, gente, aqui, ó, nossa Quanto tempo de prova? Quanto tempo? 11h30, começamos 11h17, 18h, sei lá Passaram 15 minutos Mas tá bom, boa, tá bom Nossa, foi bom até demais, a gente achou que não ia ficar nem 3 minutos Bom, agora essa estratégia que a Fernanda e o Felipe foi, eu tenho que admitir que eu acho que ela foi muito boa Eu estava com medo de passar por aqui no pescoço do mô e desequilibrar, mas foi uma estratégia muito boa O pessoal aqui ainda tá bem também Bem? Não sei, não sei, mas tão quietinho Não, tipo assim, essa estratégia que a gente tá usando é legal, mas o peso tá todo concentrado aqui no ombro, entendeu? Então, tipo assim, tá tenso também É, o que tá acontecendo aqui com a gente é que agora eu já tô escorregando demais e tá indo, tipo, eu tô batendo na bunda É, aí tá escorregando, eu tô vendo a hora que vai ser a mesma coisa, eu não vou conseguir subir de novo É Porque eu tô escorregando demais Pois é A gente vai ficando sem forças, tipo, pra continuar apertando Enfim, agora é com vocês Eu com 15 minutos de prova, me deu vontade de sentar, deitar, comer, beber água, fazer xixi Então eu vou ir lá, porque eu posso Cuidado, você não vira demais e a gente cai aqui Uma hora e dois de luz Pra vocês Posso? Nossa, mano, eu queria Meu Deus, me dá um pouco de água Socorro Eu vi que a gente tinha antes da água cair? Então, chuva nesse Ai, meu Deus Ó, nós vamos jogar pra cima É chuva, né? Só uma chuvinha, vai E o que faz? Não 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 proteção vai da chuva tá bom demais de chuva tá bom de chuva, obrigado Deus obrigado Deus, já deu pra dar as suas plantas tá bom aí ó, aí, daqui a pouco a gente tá com a água direto bom, o desafio de agora é um minuto com a base, com uma perna só se desequilibrar, coloca o outro pé aí a gente vai zerar e vocês vão começar de novo tá, não vai ser eliminado não vai ser eliminado não, vamos lá bom, me presta seu cronômetro, você toma conta do casal daí, eu tomo conta do casal de cá eu não tô sentindo mais meus ombros não sei o que a gente quer casal pronto? preparados? quando você se levantar o pé 1, 2, 3 e... tem o play, 1 segundo 2 eu não vou falar pra mim não sei se é bom ou ruim pra vocês continuou, continuou iiii, zerou zerou, a hora que você quiser iniciei no primeiro eles tinham parado com 10 segundos vamos ver se agora passa de 10 parou 9 segundos nossa, tá ruim demais, muito difícil zerei a hora que você quiser só duas, qual o total? 1 minuto 1 minuto foi? oi, então vem que isso, o Lucas tá bem 10 segundos nossa, isso vai olha isso, segura não, o que você tem que fazer, tá bom? o valor desconcentrado não pode elogiar, vamos de novo, vai vocês tem que focar, olhar pra um lugar, su olha pra um lugar e foca nele 0 isso 41 0 20 ó, o casal daqui tá indo tá chegando 48 nossa nossa 50 50 eu não tava nem respirando pra gente entrar tava nem respirando pode ir, vai e aí, o casal daqui? 24 ó, caiu de novo aqui? vai para agora o pulo tá chegando o pulo tá chegando chegou, chegou chegou no não deu, deu, deu deu, deu ele tinha uma ele falou que o pulo caiu no chão, caramba você me levou ai meu Deus, eu te amo, né foi ai, mu vamos voltar? pode tá difícil, tá difícil a dança não é nervosa assim, não é nervosa no sentido de raiva a gente não tá conseguindo eu acho que por ela tá em cima é mais fácil de desequilibrar é porque o peso é em cima não, 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 não não, 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 não tem nada mas eu não tô nem respirando coloca lá nas costas focado 30 segundos falta 30 falta 20 falta 10 98 76 beleza não é um minuto beleza faltam não vou falar hora que você quiser deixar a estratégia estão tentando descer para o homem difícil gente acha que é fácil uma de tensão aqui Aula mexe 50 55, 56 57, 58 59, 1 e 1 Quase que eu vou matar Quem sabe vamos ter essa prova, mas se entrar tem que sair, aí o peso dobra, mas vamos aos poucos agora, vamos deixar um pouquinho aqui, eles pensaram em nós Agora 11, 46, tem uns 20 e poucos 30 minutos 30 minutos de prova, eu achei que ia não aguentar nem 5 Eu achei que a prova ia durar nem 10 minutos Eu achei que ia durar em 15 Ah é, não durei Bom, 30 minutos, parabéns Valeu os parabéns, o povo tá atrás do papo 5 Agora é o seguinte Vontade de fazer xixi a alguém? Comer alguma coisa? O que que tá pior? De beber ou cansado? Se comer, minha filha vai pensar mais pro Moa, tadinho Vamos tacar pimenta de vocês Temos aqui Ovos Pra dar aquele cheirinho Dois em cada um Dois em cada um? Dois em cada um, mas não? Não, eu acho que é a primeira, as primeiras duas Pode ser no boné? Eita Melhor Eu acho que eu vou fazer em cima mesmo pra cair, né gente? Acho que é melhor Nossa, foi mal Aí Ai Deus do céu Vamos lá, Fernandinha Não Quer desistir? Não, não, não Ai meu Deus do céu Vamos lá? Meu Lucas, é grande Pô do céu Mô, não, não, bate nele, você não vai cair assim demais Bate pra cair nele, você não vai cair no chão Mô, 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 não vai cair mais não Eu tenho outro, calma Isso, porque senão cai tudo no chão, entendeu? Nossa, e agora eu vou pegar no meu mundo Nossa Não bate com muita força não, hein? Ai Mô, bate aqui antes, assim, ó Isso Eu tô chocando isso aí E aqui Olha, que delícia Que delícia Eu acho que o bolé do Felipe realmente protegeu muito Olha, que tática Tô afininho de subir agora Você vai querer levantar agora? Não dá nem pra subir, não Bom, como não temos muito tempo de prova, né amor? Porque eu acho que logo, logo esse povo vai sair Vamos sujar eles Vamos sujar muito Vamos sujar eles Então vamos com farinha já Pra ficar bonitão Bonitão Bife é milanesa Bife é milanesa Bife é milanesa Quem falou? Joga na sua mão aí Pode, não posso ser feliz, meu Aí Tá empanando Ó, gente, melhor que a Fernanda ficar rachando do grupo de lá Mas ela também vai receber a farinha agora Eu tô entendendo Não tô entendendo Não faz sentido Vai Vamos, amor Joga no casal de cá Também Vamos Nossa, mas ela tá muito alta Nossa Erra Uh Aê, aê, aê Já vamos continuar Nossa tacagem de produtos Ó Oh, meu Deus Tá caindo? Não Pera aí Olha, acredita Sobrevive, minha filha Mãe, gente, eu tô Mas tadinho Eu sei que ele tá morrendo aqui Calma Aí eu vou subir Calma, eu tô recuperando as forças Vai subir, calma Um, dois, três E vai Uh Faz a rossurgia da cinza Calma Temos aqui mostarda Amor Bate palma Temos mostarda Porém, Felipe, nem você vai na sua roupa Porque você tá com o Boré aí Tá protegendo demais sua cara Dividiu Se safaram, dá uma escada Não, 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 não Uou Pode descer Palmas pra eles Os campeões E palmas pra eles Que também foram os campeões Guerreiros, guerreiros Pode descer Ah, meu Deus Quanto tempo de prova, produção Agora é 11h55 11h55, mas 11h18 Começou 11h15 Quarenta minutos, né? E a gente percebe que tem o quê aqui? Uma casca de ovo preto no meu cabelo Olha que maravilha Olha que maravilha Gente, eu só sei que Pra mim foram os 15 minutos que pareciam uma eternidade Pra vocês eu imagino que os 35 minutos Deve ter sido uma vida real, né? E o cheiro tá assim, né? Não, eu tô sentindo tanta dor no meu Bruna O cheiro pra mim não tá... Bom, conta pra gente Eu precisava deitar pra poder esticar as costas Nossa Conta pra gente, grupo que saiu Penúltimo, quais campeões O que foi a pior? Pra você que tava embaixo Ou pra você que tava em cima? Olha, minhas costas no finalzinho ali Regaçou, viu? Você não teve nem fossa pra me subir de volta Eu tive fossa no braço Pra poder ficar abraçando E a perna escuregando É o caramba Foi doeu demais Aí eu não consegui subir de volta Tá, parabéns, parabéns E pra vocês? Quem tava em cima e quem tava embaixo Vocês mudaram de estratégia duas vezes Foi pro ombro, beceu pras costas Eu não estava sentindo mais meus ombros Até agora tá meio anestesiado Mas se eles ficassem mais um pouquinho A gente também tava ruim Você só tava fingindo plenitude Eu não tava nem fingindo, não Você não tava mais tão, amiga Eu tava fingindo, não Se você que tava em cima Tava fácil Mas embaixo ali Eu tava dando pra ver o rosto Bom, eu não sei nem quantos minutos Que foi esse vídeo Mas eu acho que 35 minutos de prova Mano, sério Eu acho que rendeu Que além do tempo Ter sido muito intenso pra vocês Amanhã, se a gente sentir dor A gente conta pra vocês Parabéns aos competidores Pra nós Eu acho que a gente tem que dar um abraço Agora na câmera Que isso? Tchau, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui